Olá, boa tarde, está começando o Radar, programa que há mais de 20 anos leva cultura e informação O que acontece de mais relevante na produção musical gaúcha para dentro da tua casa E atualmente levando tudo isso também para o teu celular, Facebook, computador, tablet, essas paradas todas aí Hoje a gente esquenta os tamborins conversando com o pessoal de dois blocos que tem ocupado espaços públicos da cidade Com o Morar, Arte, Cultura e Folia E nesse final de semana saem às ruas, estou falando do bloco da Laje e do Maria do bairro E para quem quer curtir um som bem mais pesado nesse final de semana Também tem um festival de metal com várias bandas gaúchas participando Outra opção roqueira é o projeto Discografia do Rock Gaúcho, do Pop Rock Gaúcho Que tem entrada franca e acontece nesse sábado e domingo no Auditório Araújo Viana Nessa edição, Ney Lisboa, Cleito e Kledir, Papas da Língua e Nenhum de Nós Executam ao vivo, na íntegra e na ordem, um disco importante de suas carreiras Amanhã, o Ney Lisboa e Banda apresentam o disco Sena Bitnik A partir das oito da noite e na sequência, às nove e meia Cleito e Kledir sobem ao palco mostrando o disco Cleito e Kledir de 1981 No domingo, às oito da noite, o Papas da Língua toca o disco Xalala lançado em 98 E o Ney Um de Nós toca Paz e Amor, também lançado em 1998 A gente confere agora uma música que faz parte do Xalala do Papas da Língua Lembrando que os ingressos podem ser retirados nos dias dos shows do meio-dia até às seis da tarde O Bloco da Laje é um coletivo de brincantes formado em sua maioria por artistas do teatro E das várias áreas artísticas aqui de Porto Alegre E mais uma vez o Bloco sai às ruas de Porto Alegre Dessa vez, num espaço diferente Então, queria que tu falasse dessa ideia do Bloco Juntar essa galera do teatro E tem toda uma questão, além da questão de um desfile de Bloco Uma coisa maior O que é o Bloco da Laje, na real, então, Juliana? O Bloco da Laje é um encontro Um encontro, num primeiro momento, um encontro de amigos Pra sair às ruas num bloco de carnaval Então, no nosso primeiro ano, em 2012 A gente queria sair lá na orla já do gasômetro Por quê? Por uma questão também de pessoas que moram ali nas redondezas E, enfim, a gente foi juntando mais pessoas nos ensaios abertos E acabamos saindo na Cidade Baixa, né? No primeiro ano No primeiro, no segundo ano, em 2012 e em 2013 E daí, agora, esse ano, a gente... Vamos voltar à nossa ideia original, né? De ir pra beira das águas E estamos saindo, então, agora no domingo A partir das 15 horas Vamos nos reunir lá na orla Porque a orla, né? Também tem uma questão Da relação da cidade com o seu rio, né? É uma cidade que é filha de um rio E, muitas vezes, a gente dá as costas pra isso, né? A própria cidade Como é a relação da cidade com o seu rio? Como nós ocupamos esse espaço? Quem tem direito sobre esse espaço? Quem regula esse espaço? Eu tô cada vez mais nessa ideia de ocupação e problema que tá pegando E eu acho sensacional Da gente começar a pensar os espaços de outra maneira A gente tá vendo algumas imagens aí E tem uma característica que é legal Que tem toda uma teatralização durante o percurso do bloco, né? Então tem, inclusive, alguns esquece Algumas cenas que acontecem no bloco Tem as músicas que o pessoal que já foi quando já conhece E tu falas um pouco desse percurso De como o bloco se desenvolve E como também tem a participação do público Que é também legal da galera aí fantasiada Da galera se pintar Como é que é essa história toda? Então, nós temos ensaios abertos e ensaios fechados Os ensaios abertos são na Redenção, normalmente Fizemos alguns também na Orla E a partir desses encontros E dos ensaios também entre nós Nós vamos compondo novas canções também Esse ano viemos com novas canções Além das clássicas do Sol é o Rei Viemos com novidades também no repertório E acho que é isso Não, e a questão da pintura também A gente tá falando que é legal pintar as cores do bloco Sempre presente com a galera É o vermelho, o amarelo, o azul e o branco O prateado também, o dourado E esse imaginário da beira das águas Do fundo das águas Das sereias Das lavadeiras Mas o negócio é esse divertir também Cada um liberar sua fantasia Botar uma florzinha Botar sua maquiagem nas cores do bloco Vermelho, amarelo, azul, branco E o negócio é se divertir, né? Chegar junto Bom, sempre tem, tipo, a só Entre os ilustres ali Também o Jesus tá sempre pregadão E sempre é O Jesus, temos o vizinho Temos vários personagens que vão se desenvolvendo Aí nesse cortejo, né? Um cortejo que ele tem um viés também teatral Mas o teatral da brincadeira, do jogo, né? Do convite ao público também participar Não só assistindo, mas também brincando Participando, trocando, né? Com quem tá perto É uma grande brincadeira que a gente tá propondo Assim, e como toda brincadeira Às vezes tem códigos E tem... Mas são todas formas de convidar a participar A brincar Bom, falando em convite pra brincar Pra participar Juliana, por favor Faça as honras aí de porta-voz do bloco E convide a galera que tá em casa Curtindo pra... Curtir esse bloco da loja Mais essa saída do bloco Então Eu, então, como porta-estandarte Do inconsciente coletivo Do bloco da Laje Convido a todos Os ilustres cidadões porto-alegrenses Lajudos E não-lajudos Que queiram se juntar a gente Nesse dia 23 Domingo 23 Na beira do Rio Estaremos fazendo nossa grande concentração A partir das 3 da tarde Chegue junto com a sua fantasia Estaremos lá pra brincar juntos Bom, saindo exatamente lá do monumento aquele das Cuias, né? Do Super Cuias Não, não, não Não tem que concentrar É... Na Aldeia da Paz Na Aldeia da Paz Na Aldeia da Paz Então Aquele próximo daquela rótula ali, Jala Mais na orla do Rio de Janeiro A Aldeia da Paz É... Ali no local que durante o fórum Tinham pessoas que se reuniam lá Que colocaram esse nome onde Quando tinham as fogueiras e tal Pra localizar bem Tem uma pista de corrida ali Na... A nossa saída vai ser na orla Lá perto do rio mesmo Então... Mas indo pela pista de corrida No... Na marca 400 metros É naquela altura Descendo em direção ao rio Não tem como... É... Aí a Aldeia da Paz Isso, exatamente É isso aí É isso aí Isso aí, Juliana Nos vemos lá no domingo Estarei por lá também Com as crianças Fuleando também Valeu Isso aí O Radar vai pra um rápido intervalo E logo depois Converso com o Zeca Abrito Pra falar um pouco também Sobre o Maria do Bairro Outro circuito que rola ali Na Cidade Baixa E tem mais coisa Tem mais som Tem mais coisa Fica aí, já vou ver E aí E aí